Na quarta-feira, no horário do almoço, por volta de 12 horas, a Polícia Civil de Patos foi informada sobre um registro de desaparecimento. E esse registro foi inicialmente feito na Central de Polícia de Campina Grande, por familiares de Valéria Ribeiro. A partir de então, a equipe de plantão daqui de Patos realizou algumas diligências, procurou pessoas próximas e relacionadas com o companheiro de Valéria, que se chama Kelby, e o mesmo, aliás, os familiares do mesmo, teriam confirmado que Valéria poderia estar desaparecida, mas o Kelby não foi localizado. Então, os policiais chegaram aí ao local de trabalho do mesmo, na Brisa Net, à tarde, ainda na quarta-feira, dia 27, e deixaram um recado com o mesmo de que a Polícia Civil precisava conversar com o mesmo. Então, já deixaram o mesmo intimado para que, assim que tomasse ciência da procura do mesmo, que ele comparecesse à delegacia da Polícia Civil, para que o mesmo desse algum tipo de explicação a respeito desse possível desaparecimento. E o Kelby compareceu à delegacia na manhã de quinta-feira, em cuja ocasião, já acompanhado de advogado, informou que realmente Valéria havia desaparecido espontaneamente e que não havia tido qualquer problema no relacionamento e que a filha do casal estava com o mesmo na casa da mãe do mesmo, no sítio Mocambo do Meio. Então, a polícia desconfiou, principalmente pelo fato de uma mãe sair de casa e deixar uma filha, criança, de cinco anos de idade, por espontânea vontade. Então, nós achamos aquilo estranho e começamos a fazer os levantamentos necessários. Buscamos informações dos familiares de Campina Grande, buscamos informações de familiares do próprio Kelby aqui e fomos fazendo, iniciando o quebra-cabeça. E, então, na manhã de hoje, sexta-feira, nós representamos pela prisão temporária de Kelby e por uma busca e apreensão na residência do mesmo, localizada no Juá Doce, além de outra residência, que era a residência da genitora do mesmo, no sítio Mocambo do Meio, já que a polícia já desconfiava que a Valéria poderia ter sido assassinada pelo mesmo, até pelas contradições com as quais o Kelby... com as quais o Kelby versou. Então, a partir daí, nós diligenciamos no sentido de dar cumprimento a esses mandados no início da tarde de hoje. Vale registrar a celeridade com que o Ministério Público e o Poder Judiciário compreenderam o pleito da Polícia Judiciária e foram deferidos os mandados. Iniciamos as diligências no início da tarde. Toda a equipe da Central de Polícia e da Delegacia de Homicídios Entorpecentes se engajaram nessa diligência. Kelby foi preso no meio da tarde após uma estratégia da equipe que estava com o delegado do município... ...